Olá pessoal, estou aqui de volta aos tachos, hoje vou fazer um arroz doce normal, que eu já tenho lá uma receita do arroz doce, mas é com leite de coco e desta vez vou fazer um arroz doce normal. Vamos lá começar, deixa eu baixar isso, já tenho aqui no tacho a água, vamos colocar o arroz, quem quiser passar por água, passe, eu não passei, mexe, não agarrar, uma pitadinha de sal, mais ou menos uma colherzinha de café, de sal, dois paus de canela e casca de um limão. Vamos deixar aqui a cozer, ela já está quase a levantar a fervura, depois de levantar a fervura, fique no lume pelo menos 8 a 10 minutos, no máximo, mas verificando sempre, porque este fogão que eu tenho demora um pouco para ferver, mas já aqueles de lume normal, em menos tempo, portanto vocês têm que estar a verificar, eu dou 10 minutos, mas é no máximo. Bem pessoal, o arroz já está com uma textura, com uma textura adequada, que eu quero, não pode cozer muito, e também não pode estar cru, agora vamos retirar a casca de limão, para não ficar amargo, a casca de limão, quando coze muito, tem tendência a depois deixar o amargo, um pouquinho de amargo, a canela pode manter, continuar, portanto, como vêem, já não tem quase nada de água, já secou quase tudo, agora vamos acrescentar a manteiga, uma colher cheia, ou duas colheres, eu estou a colocar aqui duas colheres, colheres não muito cheias, colher de sopa, vamos colocar, o leite são 250 ml, então eu coloco só um bocadinho, um bocadinho, assim, a meia parte, e deixo pelo menos aí, 50 ou 100 ml, o arroz são 150 gramas, vou fazer 150 gramas, arroz, tem que ser arroz carolino, ok, arroz carolino, e agora eu tenho aqui, este pudim, pudim de velho, que é o pudim flá, vamos colocar, vamos colocar, um bocadinho, no resto do leite, é só um bocadinho, assim, pelo menos aí uma, mais ou menos uma colher de café, ou duas colheres de café, do pudim, mais ou menos isso, um pacote, normalmente uso duas vezes, uma saqueta, uso duas vezes, a saqueta, um é pouco arroz, então, vamos escoar, e agora, temos que passar num passador, olha, temos que passar assim, num passador, para não fazer grumos, isto tem tendência a fazer grumos, por isso, convém fazer isso, pronto, colocamos, tem misturei, o açúcar, vou medir pela colher, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, é, seis, seis colheres mais ou menos, seis colheres de açúcar, colheres de sopa, agora, vamos deixar aqui a ferver, mais um bocadinho, para ela ficar bem apurada, bem, meus amores, já está pronto o nosso arroz doce, olha, está bem cremoso, esse pudim flam, deixa o arroz doce muito cremoso, bem cremosinho, façam com pouco açúcar, não façam com muito açúcar, para não ficar muito doce, esta assim, vou colocar aqui, umas tacinhas também, para deixar de crescer, para depois decorar, com canela, só, decoramos com canela, é uma arroz doce portuguesa, deixa eu ver se coloco aqui a câmera mais próxima, para vocês verem, o nosso arroz doce, está aí, cremosinho, e delicioso, vamos deixar a fercer, e decorar depois, com canela, e só vou mostrar as fotografias a seguir, na página da Mãe 5, porque este vídeo vai ao Youtube, e as fotografias, normalmente meto na página, pronto, pessoal, vocês que não estão inscritos na minha página, corram, vão lá, subscrevam, na página, inscrevem-se, inscrevam-se, português é complicado, inscrevam-se, e, para acompanhar a página também, o Youtube, da Mãe 5, a minha subscrição, está a aumentar, está a gostar, já estou, já estou ao meio do caminho, já estou a metade, um pouquinho mais que metade, já tenho 517, é isto pessoal, vão lá, convidem os nossos amigos, compartilhem os vídeos, inscrevam-se, portanto, até a próxima, beijo, adoro-vos, ou então, oho! E aí o, o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma